Gente, estou aqui para te contar uma curiosidade fantástica a respeito de Israel e que vai ter uma aplicação muito interessante para a sua vida. Você sabia que lá em Israel não se pergunta a idade das pessoas? Não se pergunta a idade de ninguém lá em Israel. Mas então como é que você vai saber quantos anos as pessoas têm? Porque aqui no Brasil se pergunta a idade. Então como é que se pergunta a idade das pessoas aqui no Brasil? Vai chegar lá e vai falar, e aí, quantos anos você tem? Ou qual é a sua idade? E a gente precisa de colocar isso nos documentos nossos, não é verdade? E como é que a gente responde aqui também? Ai, eu tenho tantos anos. Normalmente é assim que se fala aqui, não é? Você vai perguntar a idade da pessoa e a pessoa vai falar quantos anos ela tem. É assim que a gente faz aqui no Brasil. Mais ou menos é por aí. Mas em Israel não é assim. Não se pergunta a idade da pessoa. E tem um motivo importantíssimo para isso acontecer. E o motivo vai estar lá em Êxodo 20, no versículo 12. Sabe o que está falando lá em Êxodo 20? Êxodo 20 está falando dos 10 mandamentos. Que na verdade, em hebraico, não fala mandamentos também não. Uma hora a gente vai fazer um vídeo sobre isso só para você entender. Mas já que em português está mandamento, então tudo bem em mandamento. Está lá nos 10 mandamentos. Um deles vai falar para honrar pai e mãe. Agora que você não entendeu nada, né? Você deve estar se perguntando, Carla, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. Vamos colocar tudo junto aqui agora para você entender. Tudo a ver. A forma de se perguntar a idade das pessoas lá em Israel tem a ver com honrar pai e mãe. Aqui em português vão perguntar para você quantos anos você tem. Mas lá em Israel a pergunta é diferente. A pergunta vai ser Ben Kama Atá. Ou isso se for um menino. Se for uma menina vai ser Bat Kama At. A pergunta ela varia se a pessoa é do gênero masculino ou se a pessoa é do gênero feminino. Porque os verbos em hebraico eles flexionam para masculino ou para feminino. É diferente do verbo em português também. Então vamos lá. Vai acontecer uma pergunta de uma forma que essa pessoa vai honrar os seus pais. Olha que coisa interessante. Então durante toda a história dessa pessoa, toda a vida que essa pessoa responder quantos anos ela tem, na verdade, ela vai estar sempre honrando o seu pai e sua mãe. Por quê? Porque a pergunta para ela não é quantos anos ela tem. A pergunta para ela é, há quanto tempo você é filho? Ou há quanto tempo você é filha? E isso ela vai responder, eu sou filha ou eu sou filho há tanto tempo, há tantos anos. Essa é a forma. E isso vai trazer sempre na memória dessa pessoa de que ela tem uma história, de que ela tem um passado, de que existiram ou existem pessoas responsáveis por terem tragas dessa pessoa ao mundo e existiram ou existem ainda pessoas responsáveis por ela nesse mundo. E também ela está expressando publicamente a sua origem para as pessoas. É uma forma em hebraico, e o hebraico, eu sempre falo que ele traz a origem mais profunda, ela traz o mais profundo, ele traz um caminho diferente para a gente. É uma forma hebraica e cultural de você honrar pai e mãe. Rezo do 20, 12. Honra teu pai e tua mãe. Essa é uma forma que a cultura judaica, a cultura do povo de Israel encontrou de honrar pai e mãe através de uma forma tão simples de perguntar a idade das pessoas. Não é show? Isso é um princípio de vida para cada um de nós. Honrar pai e mãe. Aqui no Brasil a gente não tem essa forma, não é? Mas existem tantas formas de se honrar pai e mãe e é uma coisa que eu gostaria que a gente pensasse nesse vídeo de hoje. Shalom, shalom.